Hello guys, e aí como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Meu nome é Liena e eu sou a dona do Brechó e eu tô aqui hoje com esse monte de roupa aqui que eu já lavei e trouxe pra cá e eu quero falar com vocês sobre a importância da higienização das suas peças, tá? O porquê que é importante? Gente, é através da higienização que você também, além de você eliminar germes, bactérias, ácaros das peças de roupa, tirar a sujeira, deixar ela limpa, cheirosa, fresquinha, gostosa pro seu cliente vestir, além disso, você vai conseguir detectar possíveis avarias na sua peça. Olha, por exemplo, comprei essa peça linda, maravilhosa lá no meu garimpo, paguei R$2, fiquei toda feliz porque a de alta costura é dessa marca aqui, ó, e além do mais, ela é plus size, ela é G1 e eu fiquei muito feliz e tal, vim pra casa, botei, lavei, só que na hora que eu fui colocar no varal, eu vi um pequeno, um pequeno furinho nela, né? Um pouquinho, um pequeno furinho. Só que aí, gente, eu fui olhar bem, olhar bem, a peça estava podre, 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 ó. Isso aqui foi eu testando, tá, gente? Ó, podre, a peça assim, ó, podre. E olha, engraçado, que antes disso, eu já tinha feito isso aqui na peça e não vi nada de ruim, não, tá? Mas aí, com a lavagem da peça, eu consegui detectar essa possível avaria, né? Essa, essa, essa podridão do tecido, né? Consegui ver isso com mais facilidade. Mas essa peça será aproveitada, tá? O que que eu vou aproveitar nessas peças? Vou aproveitar os botões, vou aproveitar os botões e esse detalhezinho lindo, maravilhoso aqui, porque isso aqui vale muito, muito a pena ser aproveitado pra fazer algum tipo de customização. Outra avaria também foi encontrada, eu comprei essa peça Plus Size, Plus Size tá difícil, fiquei toda feliz, mas ela também tem avaria e eu não vou poder comercializar essa peça, tá? Surgiram buraquinhos que eu não tinha visto antes, mas aí depois da lavagem foi visto, tá? Porque peças assim, estampadas, elas escondem muita avaria, tá? Ó, buraquinhos, tá vendo? Buraquinhos e mais buraquinhos, tem mais buraquinhos aqui, tá? Então, é muito importante você higienizar as suas peças pra você detectar possíveis avarias, possíveis manchas que podem ser retiradas com algum outro produto específico. É importante você desinfetar, você usar desinfetante nas suas peças, você usar o sabão em líquido ou sabão em pó, ou da sua preferência, ou em barra, ou o que você preferir. E é importante também você... É... O tipo de lavagem que você vai usar, se for uma roupa delicada, você tem que colocar a máquina lá no delicado. Se for possível de você lavar na mão, eu sugiro que você lave na mão. Se não, coloque no delicado. Se for roupa pesada, coloca no modo pesado. Se for roupa colorida, no modo roupa colorida. Roupa preta com roupa preta, roupa branca com roupa branca. E assim vai, assim sucessivamente. A importância de você lavar suas peças, que além de você eliminar germes, bactérias e fungos, ácaros, você também vai descobrir possíveis avarias. Então, higienize sua peça, trabalhe com excelência. Já ouvi brechonistas falando que se for pra lavar uma peça, é melhor nem comprar, né? Porque elas não querem ter o trabalho de lavar, passar, de ter aquela higiene ali, porque vai gastar produto de limpeza. Então, é importante, por isso que eu tô te falando, tá? Sempre lavar, higienizar, pra descobrir possíveis avarias. Então, essas peças já não saíram a dois reais, porque eu tive percas. Então, eu vou somar tudo, um total. Quer falar alguma coisa? Não deixe ninguém colocar preço em suas roupas, ok? Bom dia, tudo bom? Gente, é isso. Ficam com Deus. Beijo, beijo, beijo. Obrigada por ter me assistido.